Não pare amigo, se está difícil pra você Fique no caminho, porque Jesus Cristo cuida de você, pois nessa vida quem andar com Cristo não pode perder, por isso eu venho aqui pra te dizer que Deus ama você e vai mudar a sua vida, agora só precisa você crer que o Filho de Deus vai te mostrar uma saída, pois Ele vai abrir a porta pra você Jesus vai, Ele vai fazer você aqui vencer Cristo vai mudar amigo a sua história, creia nessa hora porque você irá vencer Pois Ele vai abrir a porta pra você, Jesus vai, Ele vai fazer você aqui vencer Cristo vai mudar amigo a sua história, creia nessa hora porque você irá vencer Não pare amigo Aleluia